Nesse vídeo eu fiz uma casa muito linda com meu irmão, porém o Naru vai chamar os amigos dele pra poder destruir a minha base. Então eu preciso urgente fazer hack de segurança máxima pra proteger a minha base de todos os youtubers. Assista o vídeo até o final pra você não perder nada. Carninhos, eu adorei essa casa que a gente acabou de construir, ficou muito linda. E a gente tem até um carrinho aqui ó, deixa eu colocar na garagem esse carro. Ela ficou muito boa mesmo, Daratinho, e também ficou gigantesca. Tem um menino chegando aí, Daratinho? É o Naru, o que ele tá fazendo aqui? Não sei, vou lá falar com ele. Eu não vou deixar vocês fazerem uma base, eu vou chamar todo mundo pra invadir ela. Vou chamar o Cadres, o Atos, o Loppers e todos os outros. Como assim? E daqui até eu voltar, vocês só vão ter 20 minutos. Nossa, vocês não vão fazer isso, sai pra lá, Naru, sai pra lá. Daratinho, e agora, o que a gente vai fazer? Carninhos, eu não sei, o Naru é amigo de um monte de gente. É certeza que ele vai chamar realmente o Cadres, o Atos, o vários youtubers. A gente precisa proteger a nossa casa. Nosso carrinho, Deltinho, eles vão querer destruir nosso carrinho e nossa casa. Eles não vão, Carninhos, porque a gente é mais esperto. Vamos fazer truques de segurança máxima e proteger a nossa casa. Vamos logo, Deltinho, eu tô com medo, vamos logo. Carninhos, eu tô com muito medo do Naru chamar vários youtubers. E pra isso, eu já pensei na nossa primeira barreira, em colocar vagão de trem. Nossa, Deltinho, vai ser uma boa ideia. Só que a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, colocar vários vagões de trem, um encostado no outro, e fazer uma barreira em volta da nossa casa inteirinha. Eu nunca vi ninguém usando vagão de trem como barreira. Nem eu, Carninhos, mas a gente vai ter que deixar isso aqui um pouco melhor, porque olha só, é bem pequenininho, é perigoso esse pular o vagão. É, dá pra gente colocar espinha em cima do vagão. Boa ideia, Carninhos, mas primeiramente, vamos colocar vagão em toda a nossa casa. Tá, me tropa uns vagões, me tropa uns vagões. Deltinho, faz desse lado que eu vou fazer do outro. Carninhos, olha isso, ficou muito legal. Agora a nossa casa tá 100% segura. É, quer dizer, não 100%, né? Mas a gente já tem uma proteção básica feita com vagões de trem. Agora a gente pode pegar aqui espinhos e colocar em cima, olha só. Nossa, Deltinho, assim vai ficar muito seguro. Nossa, Carninhos, tá ficando muito legal, olha isso. Tá colocando aqui vários espinhos em cima dos vagões. Carninhos, olha só, tá dando uma olhada, tem como a gente colocar espinhos também na lateral do vagão. Nossa, que legal, vamos fazer isso. Olha que da hora, então, se os youtubers virem querer pular os vagões, eles vão aqui, ó, espetar o braço deles. Deltinho, eles nem imaginam que a gente tá fazendo essa proteção. Nossa, isso aqui ficou muito legal, Carninhos, mas tá bem longe de estar 100% segura. A gente precisa colocar mais saco de segurança. Ó, já que agora tem os espinhos e também os vagões, vamos colocar aqui, ó, arame farpado. Bem assim, Deltinho. Nossa, mas isso aqui vai ficar impossível de pular mesmo. É, então, e o legal desse arame farpado é como se eu citeia de aranha, ele deixasse você preso, ó, e também dá veneno. Nossa. De composição. Verdade, esse arame dá veneno, Carninhos, ele é muito bom. Vamos colocar um monte, então, em volta dos vagões de trem. Deltinho, vai ter vários youtubers presos no arame farpado, eu quero só ver. Carninhos, mesmo assim, eu tô achando que isso aqui não tá muito seguro, não. Por isso que eu peguei aqui, ó, umas grades que é bem grossa, que ela é muito resistente. E assim, a gente pode fazer um muro de grades. Olha isso aqui. Nossa, Deltinho, mas você acha que isso aqui, só esses vagões, não tá bom, não? Lógico que não, Carninhos, você escutou o Naru, ele vai chamar vários youtubers. Ai, meu Deus do céu, não. Então vamos colocar bastante grades também, Deltinho. Coloca em volta da base inteira, aí a gente vem com a ferramenta mágica e sobe um muro bem alto. Não importa também colocar alguns sentinelas e também fazer o ator de vigia. Boa ideia, Carninhos, mas vamos fazer o muro primeiro. Carninhos, acabamos de rodear nossa base inteira com essas grades super reforçadas, agora a gente tem que subir elas bem alto. Olha. Nossa, Deltinho, que legal. Tá ficando bem diferenciado, né, isso aqui. E agora, dá pra gente também colocar a teia de aranha reforçada aqui em cima, Deltinho, olha só que legal. Ah, é verdade. Essa teia de aranha aqui, ela é indestrutível, então se algum youtuber ficar preso aqui, vai ficar preso pra sempre. Porque não tem como quebrar a teia de aranha. Eu não consigo quebrar a teia, Carninhos, olha isso, olha inquebrável. Então, não tem como. Nossa, Deltinho, que legal essa proteção. Tem uns quesiscando, tem uns vagões de trem, aranha, um farpado e espinho. É, nossa base tá ficando muito mais segura. Mas aí tem mais coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, colocar blocos de lava. Olha isso, é um bloco de lava. O que é isso? Não é lava. Peraí, e dá dano? Deve dar dano. Ah, que todo criativo. Vamos colocar então bastante bloco de lava. Eu nunca tinha visto isso no Minecraft. Vamos fazer um pequeno muro de lava, Carninhos. Eles vão achar muito estranho isso. Carninhos, já passou 10 minutos. Lembra que o Naru falou que ia dar uns 20 minutos e ia chamar um monte de youtuber? A gente tem que andar rápido. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eles não estão chegando. Deltinho, por enquanto nada. Eu acho que daqui a pouco eles vão chegar aí com um monte de gente. Coloca aqui, sobe o nosso muro aqui, ó, de lava. Pronto, terminei, terminei. Ah, não, falta mais um desse lado. Pronto. Isso, Deltinho, isso. Fizemos aqui uma proteção de lava. E agora precisamos deixar esse aqui um pouco mais protegido. Carninhos, peraí. Esquecemos de fazer a coisa mais básica. O que, Deltinho? Como que nós vamos entrar na nossa casa, Carninhos? A gente não esqueceu da porta? Ai, meu Deus, e agora? Como que a gente vai entrar lá dentro? Vamos ter que fazer uma passagem subterrânea. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui atrás dessas árvores e vamos fazer um bunkerzinho que vai ser a entrada da nossa casa. Mas e se eles descobrem que a entrada é por aqui? Aí, Carninhos, isso aqui vai ser a entrada da nossa casa. Só que tem que ser muito segura. Ainda está muito visível. Eles podem encontrar essa entrada. Deltinho, eu vou plantar várias árvores aqui para poder camuflar a nossa entrada da casa. Agora é só crescer aquelas plantas. Boa, Carninhos. Eu vou terminar de fazer aqui, então. E eu vou fazer uma entrada lá na nossa casa. Olha isso, Deltinho. Está crescendo aqui as árvores. Então, eu só preciso escavar aqui um pouco mais para frente, que eu vou sair lá em casa. Deixa eu ver. Oh, boa. Ah, eu saí. Eu quebrei um pouco da construção aqui. Droga. Agora sim, eu saí dentro de casa. Eu preciso arrumar o que eu destruí. Deltinho, enquanto isso, eu estou camuflando aqui, tá? A nossa passagem secreta. Carninhos, pior que ficou bem escondido. Eles nem vão achar que isso aqui é a entrada da nossa casa. Eles vão achar que é um bueiro. Deltinho, olha só que legal esse bloco. Com ele, eu posso criar uma porta camuflada. A gente vem aqui, coloca o material aqui dentro. A neve aqui, escolhe o movimento. Eu vou colocar o movimento de vortex. E eu posso colocar até uma senha. Eu vou criar uma senha bem fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, Deltinho, cria a porta. Olha isso. Deixa eu ver. Porta de madeira. Ah, Biela, você vai abrir ela. A senha tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha isso. Eita, que legal. Aí, nós podemos colocar aqui, escondido. Vem cá ver. Aqui, vamos colocar uma menina aqui. Olha lá. Nem dá para ver que está a porta ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que legal, Carninhos. Eles nunca vão descobrir que isso aqui é uma porta. Exatamente, Deltinho. Então, aqui vai ser a entrada secreta da nossa casa. Carninhos, eu vou colocar aqui algumas armadilhas de urso. Que quando eles passarem por aqui, essa armadilha vai desativar e vai prender o pé deles. Eles vão ficar presos. Eles não vão conseguir pular o muro. Vem que está impossível pular esse muro, né? É, para eles poderem pular o muro, eles têm que ficar perto do bloco de lava. Isso vai dar muito dano também. Aí, eles vão tentar pular também aqui a nossa grade de ferro gigante. Vai ficar preso na teia de aranha. Aí, se eles conseguirem pular, vai cair aqui no aranha carpado, nos espinhos. Carninhos, a nossa base, eu diria que ela está 100% segura. Vamos fazer também aqui uma toa e dividir depois. Ah, boa ideia. Boa ideia, Carninhos. Aí, nós podemos ficar vigiando para ver qual que é os youtubers que vão chegar. Ah, eu vou colocar aqui a armadilha de urso em cima da lava. Eles não vão entender nada. Dertinho, eles vão achar que isso aí é um bloco. Agora, vamos fazer nossa torre de vigia para ficar espionando para ver se eles vão vir mesmo. Eu acho que eles são medrosos, Carninhos. Eu acho que eles não vão invadir nada, não. Nossa, já tinha ficado muito legal essa torre de vigia. Você está aproveitando as próprias sacas de aço, Carninhos. Está ficando muito legal. Sim, então a gente vai poder ficar aqui em cima. E a gente pode dar tiro nos youtubers. Super. Aí, nós podemos colocar agora essa escadinha aqui, ó. Para poder subir a nossa torre. Beleza. E agora, coloca a cerca aqui, ó. Para poder deixar bem seguro. Está conseguindo fazer aí, Dertinho? Sim, Carninhos. Estou copiando de você. Aí, ó. O meu tocando é bem legalzinho. Aí, nós podemos dar tiro aqui de ar e flecha neles. Olha isso, Dertinho. Ficou muito bom isso aqui. Sim, Carninhos. Nossa torre de vigia. Caramba, nossa casa está muito protegida. Olha de longe, Dertinho. Eles vão se perguntar cadê a porta dessa base. Só que a gente nem sabe que a porta é secreta. É verdade. E aqui, ó. Nesse manhado de árvore, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entra na porta secreta aqui, ó. Passar a secreta dentro do túnel. Nossa, Carninhos. Olha isso. Eita. Por que está cheio de Stevezinho? Dertinho, estou achando que isso aqui é os escritinhos. Só é escrito mesmo. Está escrito. Olha lá. Esse caiu na armadilha. Tem uns que caiu na armadilha de urso. É, eles estão presos, Carninhos. Desce da torre. Vamos pegar nossas armas. E você viu os youtubers ali, Dertinho? Tem até o Felipe Neto. E o Felipe Neto estava segurando um bloco de comando. Ai, meu Deus. Ele vai dar comando na gente. Ele vai dar barra kill. Pronto, Carninhos. Peguei aqui minha arma. Eu também estou com algumas granadas. Dertinho, é essa hora. Vamos deltar os youtubers. Olha isso. Está cheio de inscrito. Os youtubers chamaram os inscritos deles também. Nossa, Dertinho. Vamos jogar granada. Carninhos, o Felipe Neto está com um bloco de comando. E o Lopers com uma motosserra. Atira no Felipe Neto. Ai, eu não estou conseguindo ter muita visão daqui. Eu vou ter que vir para o outro lado da cerca. Tá, eu consigo subir aqui, ó. Carninhos, está cheio de inscritos aí. Eu vou jogar granada. Eu vou jogar granada. Ah, boa. Também vou jogar granada deles. Nossa. Dertinho, tu deu tudo aqui os inscritos. Carninhos, pera aí. O Felipe Neto, será que ele está no criativo? Ele não está morrendo. Eu acho que ele está no criativo. Não, ele está tomando dancinho, ó. Morre, Felipe Neto. Dertinho, eu vou ir com você. Eu vou ir com você. Vem, Carninhos. Está todo mundo aqui. Vai, Dertinho. Vai, Dertinho. Vou jogar granada. Nossa, Carninhos pegou. Eita, matou. Ah, Carninhos, eu caí. Dertinho, não. O Felipe Neto está perto de mim, Carninhos. Eu vou dar tiro no Felipe Neto. Está correndo, Dertinho. Está correndo. Ajuda, Carninhos. Eu preciso ir para a minha porta. Vai para a porta secreta. Vai para a porta secreta. Estou indo, estou indo. Pera aí, deixa eu quebrar aqui a cerca. Deixa eu quebrar a cerca. Eu vou tentar chamar a atenção deles, Dertinho. O Gelo está aqui comigo. O Gelo está aqui comigo. Aí, Dertinho, estou chamando a atenção deles. Volto para casa. Volto para casa. Consegui escapar, Carninhos. Carninhos, eles não me viram. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Calma, eu preciso colocar agora a senha na porta. Bota a senha na porta, Dertinho. Estou tudo aqui comigo. Aí, deu certo. Pera, acho que alguém já morreu. Eu acho que foi o Naru. O Naru já morreu, Dertinho. Consegui derrotar ele. Carninhos, espera por mim. Eu estou na sua passagem 100% secreta. Tá, eu vou derrotar os inscritos deles aqui, então. Pronto, Carninhos. Olha onde que eu estou. Cadê? Cadê você? Estou aqui em cima. Eita, eu consegui matar alguém, Carninhos. Eu não sei quem foi. Boa, Dertinho. Deixa eu ver. Felipe Neto. Mata, vamos matar então. Só falta o Geleia, o Loppers e o Felipe Neto. O Felipe Neto é o mais forte, Dertinho, porque ele está usando o comando para ficar vivo. Eu estou jogando bastante granada. Vai, vai, vai. Tem inscrito vivo ainda. Nossa, Carninhos. Ai, minha granada está acabando. Consegui. Descei aqui um pouco mais para lá. Aí, matamos o Felipe Neto. Só falta o Geleia agora e o Loppers. Eu pego o Loppers, você pega o Geleia. Vai acabar a munição enorme, vai conseguir teudar eles. Carninhos, o Geleia está usando poção de vida. Ele não vai morrer tão fácil. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pular junto. Vem comigo, vem comigo. Não, Carninhos. Vem comigo, Dertinho. Vem comigo. Morre, Geleia, morre. Ai, tem inscrito aqui também. Eu matei o Geleia, eu matei o Geleia. Vai, Dertinho. Só falta o Teu Loppers. Aí, estamos matando aqui os inscritos. Foi. Foi. Conseguimos. Conseguimos. Carninhos, nossa base está segura. Dertinho, deu certo. Eles não conseguiu pular e eles chamaram um monte de inscritos deles. E a gente, para você, é muito mais forte. E nossa barreira também é indestrutível. Eles não conseguiram pular, ainda bem. Se você gostou desse vídeo, deixe muitos likes e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.